E aí galera, meu nome é Júlio, sou instrutor de salto duplo aqui em Boituva, Centro Nacional de Paraquedismo. Hoje é sábado, 9 horas da manhã e eu tô com uma bota aqui muito doida. E é a... Nayara. Nayara, e aí Nayara, tudo bom? Hoje é dia de que? Hoje é dia de saltar de praia. É isso que você deve fazer aqui hoje? Mó solzão, podia ir pra praia, mas você vai pra cá. Hoje é dia de saltar. É mesmo? Por isso que você tá amarradona aí desse jeito? Aí ó, tô no estilo. Então tá bom, então vamos que vamos. Falou. E aí I am chosen, I am free. I am living for eternity. Free now forever. You picked me up, turn me around. You set my feet on solid ground. Yours now forever. E aí e aí e aí. Oh. Galera! A gente tem que ficar bom! E... Uhul! Vai Nayara! Vocês estão todos no vento! É mesmo? Uhul! 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 Muito bola Nayara! Valeu! 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 E aí Nayara? Júlio, você me levou nas alturas! É! Curtiu? Parabéns! Isso aqui é show, meu! Bem-vindo ao Skydive! Valeu! Bem-vindo à Queda Livre! Bem-vindo à Terra de novo! Eu volto! É isso aí! Valeu! Obrigado! Show de bola! Valeu, galera! É isso aí! Queda Livre! Boituba Brasil! Valeu! Só... Eu方... E aí arroba E aí Abertura